Olá, gente. Eu não estou aqui para falar sobre impeachment, sobre golpe ou sobre a crise política nacional que tem tomado boa parte do nosso tempo, boa parte dos editoriais, de todos os materiais de jornalismo e até mesmo dos mandatos. Eu estou aqui para falar da crise de governança do Rio de Janeiro, para falar de segurança pública, para falar de direitos humanos. O que nós vivemos no último final de semana no Rio foi uma barbárie inaceitável. A que ponto a gente chegou. Porque essa crise de governo no Rio de Janeiro, essa inexistência de governo, de projeto político, essa irresponsabilidade produzida pelo PMDB aqui no Rio de Janeiro, a gente sabe como ela acontece na saúde, a gente sabe das consequências, a gente sabe na educação, e aí tem todo o movimento de ocupação das escolas, mais de 70 escolas ocupadas, a gente sabe a situação dos aposentados, dos servidores, tem muita luta. Mas quando esse caos, quando essa falta de governança chega na segurança pública, o resultado é diferente. O resultado é isso que a gente viu no Rio de Janeiro nesse final de semana. Um secretário que anuncia pela quarta vez que vai admitir um projeto que nunca conseguiu colocar em prática nos últimos três anos que vem sendo anunciado. Falta papel das delegacias. O próprio chefe da Polícia Civil indica que talvez tenha que fechar delegacias. Enfim, é o caos do mais absoluto. E isso atinge a toda a sociedade, mas não atinge de forma igual. Nós vimos, de forma contundente, dramática, triste, a sociedade inteira entrou de luto, foi um dia das mães marcada por essa dor, da morte da jovem, 17 anos a idade da minha filha, da Ana Beatriz, naquele episódio da linha amarela. Junto com esse inaceitável caso da Ana Beatriz, toda a solidariedade à família, a gente está tentando buscar o contato com a família, até agora a gente não conseguiu, eles não concederam nenhuma entrevista pela dor, por tudo que está acontecendo, mas a Comissão de Direitos Humanos tem esse papel, é fundamental que dê assistência a essa e a todas as famílias. Até agora a gente não conseguiu esse contato e estamos respeitando também esse momento da dor mais absurda da família e esse momento de silêncio que a família deseja. Mas não foi o único caso do Rio de Janeiro. Nós chegamos, por exemplo, no complexo do Alemão, que muitas vezes só é visto como um lugar que gera problemas para o Rio de Janeiro, como se ali não existisse dignidade, trabalho, enfim, tanta gente tentando sobreviver com o mínimo de dignidade. A Elaine, mãe de três filhos de 34 anos, também foi morta no sábado e também a sua família passou por esse Dia das Mães com essa tragédia. Nós tivemos em Campo Grande, na favela da Carobinha, um pai que tentando proteger o seu filho foi morto também com uma arma de fogo, o Anderson Costa, enfim, que o filho está em estado grave, mas o seu pai morreu na hora. E nós tivemos uma quantidade enorme de policiais mortos nesse final de semana. E eu faço questão aqui de tirar da estatística e falar o nome, e onde aconteceu. E aí chamar a atenção para uma coisa. No Morro da Providência, o sargento do Bópio, o André Luiz Vaz Nonato, de 40 anos, recebeu um tiro na cabeça e morreu. Em São João do Meriti, na quinta-feira, mesmo na quinta-feira, o Wilson dos Santos Miranda, de 54 anos, também foi morto. Em Nova Iguaçu, nós tivemos o Fábio Júlio Leite, de 39 anos, também morto. Em Belfor Roxo, nós tivemos o Eduardo José da Silva, que era terceiro sargento da polícia, também morto. Nós tivemos no mesmo complexo do Alemão, o Evaldo César da Silva Moraes, de 27 anos. Enfim, preste atenção nos lugares, né? Ou é na favela, ou é na Baixada Fluminense, ou é na periferia. Tirando esse episódio dramático que chamou toda a nossa atenção e deveria mesmo chamar da linha amarela, um episódio trágico, todos os outros acontecem sempre nos lugares mais pobres, acontecem nos lugares de sacrifício, acontecem sobre policiais que estão completamente desassistidos e sobre uma população que é vítima dessa ausência completa de um projeto de segurança pública. E é muito curioso que uma parcela da sociedade nesse momento, ao invés de olhar para esse governo e cobrar que essa crise econômica seja resolvida, não só pagando salários aposentados e servidores, mas que a segurança pública possa efetivamente garantir a vida das pessoas, não consegue enxergar a raiz dessa crise e acha que o melhor caminho é criticar quem defende os direitos humanos. Aí é uma completa cegueira, uma das coisas mais míopes e mais torpes que a gente pode enfrentar. Aqueles que defendem os direitos humanos são aqueles que defendem a vida, são aqueles que defendem o cumprimento da lei, são aqueles que defendem que o Estado tenha os recursos aplicados onde deveria ter. Evidentemente que a gente quer a qualidade, a gente não aceita a tortura, a gente não aceita a execução, porque a lei não aceita, porque a lei não permite. Então nesse momento, responder com raiva, responder sem o mínimo de cuidado, entendendo que quanto maior o caos, talvez maior a vingança, confundindo justiça com vingança, não é isso que a sociedade do Rio de Janeiro está precisando. O que a gente quer é uma segurança pública que garanta direitos. O que a gente quer é uma polícia que tenha condições de trabalhar sem medo, uma polícia que tenha condições de trabalhar com o equipamento adequado, uma polícia que possa respeitar a lei, uma polícia que seja valorizada, uma polícia que não tenha essa quantidade de policiais mortos e desassistidos dessa forma. Por isso que a Comissão de Direitos Humanos há muito tempo tem um trabalho específico de atendimento aos familiares de policiais mortos e também às vítimas de violência, tanto as vítimas da polícia quanto os policiais vítimas da violência. Isso é uma política de direitos humanos, isso é a afirmação ou a reafirmação de uma política de segurança que garante direitos na cidade, que garante direitos no país. Garantir os direitos humanos é garantir uma sociedade mais segura, é garantir o aprofundamento da democracia. Não é possível a gente imaginar que a democracia possa conviver com tanta dor, com tanta miséria, falta de perspectiva como a gente está vivendo hoje no Rio de Janeiro.